Item de número 2, processo 48.500.000.345.2016-24. Trata-se da homologação definitiva da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende, limitada, a SERES, a vigorar a partir de 29 de abril de 2016. Relator, diretor José Jirosa Júnior. É o contrato de permissão número 10 de 2008, que regulou a exploração do serviço público e distribuição de energia elétrica nas áreas de permissão da SERES, define a data de 29.04.16 para aplicação dos resultados da 2ª Revisão Tarifária Periódica. E a resolução normativa nº 704, que aprovou o submodo 8.4 e a revisão do submodo 8.1, 8.2 e 8.3 do PROET, define as regras de reajuste e revisão de tarifários dos permissionários de serviços públicos de distribuição e a minuta do termo aditivo ao contrato de permissão. Essa resolução normativa define o prazo de 120 dias para assinatura dos termos e para os processos tarifários que ocorreram no curso dos prazos de 120 dias, a regra previu a prorrogação das tarifas, sendo este o caso da SERES. Pela nova regra, os permissionários poderiam optar por assinar o novo termo aditivo ao contrato de permissão que lhe daria liberdade de propor uma receita para a parcela B, observando a metodologia do PROET 8.4 ou continuar com as tarifas definidas no PROET 8.1. A SERES optou por celebrar o termo aditivo contratual em 14 de julho de 2016. Além da nova metodologia da parcela B, a resolução 704 alterou a data de alteração tarifária do contratual da SERES de 22 do 3 para 29 do 4. E a resolução homologatória 2024 de 2016 homologou as tarifas da SERES até seu processamento em definitivo. A resolução homologatória 2134 de 2016 prorrogou a vigência da resolução homologatória 2020 até 28 do 4.17. Por fim, a SGT, mediando nota técnico 103, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária das SERES. O aditivo, então, ao contrato de permissão da SERES, prevê a realização de uma segunda revisão tarifária da permissionária em 29 do 4.16, data anterior à própria assinatura do novo termo. E, pelas regras do novo termo, a SERES tem liberdade para definir a sua própria parcela B, desde que dentro dos limites definidos na Resolução 704, sendo os montantes de perdas regulatórias revisadas a cada processo tarifária, e não mais a cada revisão tarifária. Além disso, nos processos de revisão, define-se também a estrutura tarifária que somente é atualizada no reajuste tarifário. O voto condutor do processo de prorrogação das resoluções homologatórias das permissionárias de distribuição, que aderir ao termo aditivo da Resolução 704, que definiu as regras de reajuste e revisão tarifária de permissionária, que inclui a presente permissionária com o parágrafo 13 reproduzido a seguir. E, dessa forma, já houve o entendimento prévio da própria diretoria da ANEL de que as tarifas prorrogadas garantiram o equilíbrio econômico-financeiro, não sendo necessária qualquer alteração para recompor eventuais ganhos ou perda que a permissionária possa ter tido, restando apenas a questão da reestrutura tarifária. E, sob o item pendente, a estrutura tarifária merece ser endossada no entendimento da IGT e que o processo seguinte de reajuste 2017 é que deve ser efetuado tal ato, quando as tarifas efetivamente refletirão as novas regras trazidas pela Resolução 704. Então, diante do exposto com base no documento constante do processo em tela, voto pela emissão da resolução homologatória, minuto anexo, a fim de tomar definitiva a segunda revisão tarifária, período da cooperativa de edificação rural de resende, a séries, a vigorar a partir de 29 de 4 de 16, e estabelecer que a estrutura tarifária que deveria ter ocorrido nessa revisão, aconteça no reajudo de 2017. Da permissionária, eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por tornar definitiva a segunda revisão tarifária, e periódica da cooperativa de edificação rural de resende, limitada, séries, a vigorar a partir de 29 de abril de 2016, e estabelecer que a estrutura tarifária que deveria ter ocorrido nesta revisão, aconteça no reajuste 2017 da permissionária. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.